Olá! Hoje nós vamos gravar o mesmo tenor da semana passada, já com a voz aquecida, de forma que a quebra da voz não vai aparecer como apareceu na semana passada. Vamos fazer esse arpejo jazístico. Isso mesmo, é o lábio que vai conduzir. Agora estamos nos aproximando da quebra, então vamos mudar a vogal. No lugar de cantar ou, vamos facilitar cantando u. Obrigado.